Coloquei um modzinho novo É... O mod que adiciona aqui é a corrupção de Rachute Que não vai aparecer aqui ainda Mas de acordo com a corrupção Ela vai dar uns bônus pra gente Por enquanto tá muito baixa Já que acabei de colocar o mod Mas ela vai dar uns bônus aí pra nossa facção E a corrupção exclusiva dos alunos do caos Já que não é uma corrupção indivisa Então achei legal a ideia do mod Acabei colocando pra ver como é que vai ficar na campanha Vamos ver Eu vou te dar uma corrupção Minha voz está gravando pra variar Coisa mais satisfatória de Total War 5 morteiros atirando em escravo Cara, qualquer coisa de artilharia atirando em escravo é maravilhoso Não tem como não Começa pulando pra cá Se bem que tem esse cara aqui também né Que que eu... Como que os arqueiros de óleo Se bem que tem esse cara aqui também né Que que eu... Como que os arqueiros de óleo Não estão aqui Os arqueiros de óleo eles ficam aqui Nos ermos Exatamente no mato que fica... Por aqui Oxi Oxi Mas não liberta eles ali, liberta aqui Ó, enfim Vamos torcer pra que eles estejam usando o teleporte então Vem pra cá Conversar com os almingha ali Você tava vindo pra pegar caravana né Só esperar um bocadinho aí Posso ter de gastar dinheiro ali Tzint Acho que não velho Acho que não foi o caso Ah, agora essa construção aqui Elas para a construção de rachute também Maquinário Ok, ok Mas pega esse aqui de dinheiro que eu tô precisando de mais dinheiro velho Aí pode colocar esse aqui level 3 Vou pegar esse aqui depois Território dos Gnoblares Território dos Gnoblares Com a engordição aí E aí o resto do dinheiro eu guardo Eu precisaria de muito Nos assentos aqui Eu tô juntando né Pra ver se o cara pega esse daqui Que me ajudaria bastante Hummm Vamos aumentar a capacidade de... Artilharia de novo E é isso Basta Basta E aí E aí E aí E aí Eu estou bem longe dessas regiões ainda, meu problema é Katai. Quer dizer, não é um problema ainda, mas vai ser. Eu sei que vai. Conto de comboio guia, vamos apagar o guia. Em eras passadas, nas profundezas de uma das nossas minas encontraram uma relíquia valiosa do tempo e que nossos anteparrados recém tinham migrado a essas terras. Antes até te jurarmos de sincera lealdade ao Pai da escuridão. O objeto desses claramente tem importância inestimável. O que devemos fazer com ele? Sacrificar. Decretos tirânicos. Não existe isso de operários demais. Trabalhadores do Oceano são oficinas dos capatazes. Decreto de cotas maiores vai ganhar mais 5% de produção de armamentos, mais 5% de renda gerada por construções e doutrina militar aumenta mais um dos livros dos recrutos. Acredita mais um dos livros dos caixões dos senadores em поддержação das Programas. Acredita mais um dos principais seus atores. No sotto na guarda. Asassan! Mas para mim está, você pode ganhar um jogador! Você pode ficar aqui que no prato tronite saqueia! Não pode ficar com um novo jogo para mim! Eu acho que ele está ruim! Eu comi o que é melhor! Combia minha vida e o melhor! E não pode ficar no deserto! Tem um certo medo. E aí, Malcolm, boa noite. Ele deve ter subido para cá, velho. Quase certo. Óbvio que ele é aliado de todo mundo, eu tenho ganho dos outros dois, então um abraço. Pode pegar aqui como... Fábrica também, vai ficar 2-2. Impérvio. Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo. Vamos ver se fisicamente nos combate durante as batalhas. Atenção mais 10. Bando investido a mais 10%. Pingente e depilador de pombos. Os olhos desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra o ataque de criaturas voadoras. Deveza corpo a corpo mais 2. Habilidade pingente e depilador de pombos. Pode colocar a ordem pública. Descobre-se ainda. Aqui, vamos buffar a infantaria. NARBETAS ASAPERGI Hum... Certo. Quanto que eu consigo melhorar essa bagaça aqui, velho? Merda. Resumidamente, não consigo. Faz isso daqui, ó. Ferraria demoníaca. Aqui os principiantes costumam ter seu primeiro vislumbre aterrador de um demônio aprisionado em uma arma armadura. Aqui precisa de quanto agora para melhorar? 4500. Ganhando 1000 por turno vai ser rápido isso daí. Dá até para juntar. Questão de 4 turnos. Eu acho que vou juntar. AXUAR DUGAL! Tem 2 wirų AXUAR DUGAL! TEM GETURU venir! Com a Azazel Ah, dá para aceitar por hora Você não me odeia porque eu tenho nada com o Arkham então Apenas só fazer um zap aqui Pronto Opa, escalão 3 desbloqueado Boa Dá para o escalão 3 a gente precisa de 300 Próximo turno que eu vou conseguir A situação como sempre tem esse dramática A situação como sempre tem esse dramática Eu sou um dramático Não um escravo Vamo lá Apareceu o cidadãozinho Eu confio nos meus hobgoblins brabíssimos Vou ter que derrubar esse bicho de foguete aí Que esse aí vai dar trabalho Cadê? É, aqui Corredor de foguete Eu estou livre para atirar Eu vou daqui 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 ao Fazer aquele aqui na frente Eu vou daqui Um Na briga de projeto a gente ganha Cadê a artilharia deles? Deve estar aqui no meio né Por que me colocam no meio? Ele não vai ter alcance para cá Tem um mega prédio aqui na frente Um monte de montanha Tem um podinho para cá também Você não pode, é? É fogo no buraco. Eu não lembro desse mapa aqui, mano. Com certeza eu não lembro desse mapa, por causa dessa parte de trás aqui. É muito estranha essa parte, velho. Não lembro de ter visto, não. Deixa eu destruir essa torre aqui, só por garantia, se eu conseguir. Vou trazer os lobeiros só para causar na vida deles. Vou pegar os pontos aqui de baixo. Sem problema, esse cara aqui vai ter alcance. Vem na cruz! Vem para nós! Vem! 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 Por hora não estão vindo! Tá, agora estão vindo, com certeza! Acelera esse carrinho aí, velho! Eu ia quebrar tu, faltou muito pouco! Acelera esse carrinho! Passar aqui na frente e torcer pra galera acertar um tirambaço aí, velho! Dez segundos acho que não vai ser o suficiente pra pegar o câncer ainda. Mas o câncer tá atirando. Deixa eu ver... É, não foi suficiente pra chegar ali perto ainda. Achei tem que chegar um pouquinho mais aqui. Esses caras não vão deixar eu pegar a bagaça dele. Vamos pegar o outro aqui agora. Gente, vai jogar. Essa corrida dá muito dano, mano! Vem com a alfa! Vem com a alfa! Vem com o alfa! Vem com o alfa! Eu vou pegar ta capa! Tá só mais um One Taps Tá, mais um One Taps Boa, boa, boa O resto que eu tô vendo aqui é barricada Não é nada muito preocupante Aí não é os homens que estão jogando, é essa daqui Aí é foda, não vou ter projeto, cara Realmente esse plano aqui esquece Ela não vai deixar Aqui atrás é justamente a galera que eu quero matar Artilharia Não dá chance pra eles atirarem não, né Tchau, tchau Bom, Skull, quebrou Um 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 Birma 만 Um 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 O que é isso? Há! O que é isso? Aplausos! O que é isso? Aplausos! Eu tenho um sorriso de Gómez. Não, 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 não! Muito bom! Os cidadãos amiguinhos aqui. O herói já morreu completamente. Alquimista 100% de boaça. Inferno! Vamos correr para fora da cidade. Colocar minhas cadeias. Aquacad, caldo. O que ele faz? Aquacad, que o seu corpo é fracasso. Keep it down. Os cidadãos e asnias não conseguem Por que ele não conseguiu? O que ele matou? A carne aqui não passava. Quando ele pegou asnius, Se inscreva no canal. Cheguei na bronca. 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 Vamos lá, meu irmão! Os caras estão crescendo! Muitos caras! Vocês vão ter que ir! Capricornos? Fata, boys! Boys, I'm screwed! Where should anon go? They're dark! They're wizards touch and stop! Cachorrinhos! Matou bem, matou bem! Cachorrinhos, backstabbers! Boys, I'm screwed! 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 .- Os garotos estão crescendo! Também desligue! Olhe o Vampirina O que é que você está fazendo? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Caso esse pessoal que esteja aqui venha defender, vai ficar com prontidão para banquear Só tem um ponto que falta pegar, que é o que está no meio Só o mais importante Ela está vindo aí um pessoalzinho Deixa vim Um próximo pessoal O que é que você tem? O que é que você tem? Que é que você tem? O que é que você tem? Vamos lá! O que é que você tem que fazer? Só mais um pouquinho para cá Só mais um pouquinho Não é suficiente Tirar a armadura dele Não, 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 não Não, 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 não... Feliz! Quem sabe, eu amo! Eu aceito! Bom no grave cara, bom sentido! E aí e aí Ah pá E aí E aí E aí E aí Tá como se fosse a magia de aumentar a massa dele realmente mexer dentro da boca tendo assim Mas sem isso ela não faz nada E aí E aí Certo! Vá lá! Vá lá! Volte! O que eu posso tentar apoiar? Espere no novo livro! Diga! Vá na vida! Não sei se eu posso te dizer que estou bem, tá acontecendo umas situações na empresa aí que eu acho que eu vou acabar indo junto, tá ligado? O famoso corte em massa. Aí não estou num dia muito bom. E eles vão, boa noite. Da minha área, assim, do meu nível, foi pelo menos uns 12. Mas no geral foi mais de 20, eu tenho demitido só hoje. É aqui que eu vou ver anões usando goblins como composição de exército. Vamos lá, vamos lá. Procura em massa. Já passa meus goblins escondido pra cá. Deixa eu ver se flunquinha uns amiguinhos aqui. O foda é que é aquilo né, o negócio é o tempo que nós contamos, você vai lá trabalha fazendo o seu melhor possível né, aí é foda, aí já vai cagar todos os meus planos do ano, casamento não sei se já vai dar para fazer esse ano também, é foda deixando muito para baixo, se você acha que está indo para frente você volta a 10 passos Prenhoem um guerreiro! P الل cemento! Lacta dratxa! Prenhoem!! Quem mandou? Eu tenho aberto um canal de Minecraft em 2010. Mesmo que eu não tinha internet para fazer. Eu tenho sorte que eu nunca tinha no geral. Vocês não me conhecem. Na piada não é a toa. Questão de emprego sinceramente. Quando eu entrei a empresa estava começando a fazer corte. Ou os caras não efetivaram porque não tinha vaga. No caso foi o ultimo. Então eu não boto muita fé nessas coisas não. Essa empresa mesmo que eu estou ai. É o clássico exemplo de X de discursinho, tá ligado? Ah não, aqui é uma empresa boa para trabalhar. Aqui não sei o que. Aqui não sei o que. Aqui não sei o que é importante para nós. Aí na hora desse negócio... É do nada, velho. Fala mano, não tenho saco para trabalhar em empresa não, velho. De verdade é um negócio assim que não dá, velho. Aqui você entra, pessoal. Aqui você irá rir. Aqui você irá rir. O bom que o Zool Amiga tá piano lá atrás. Aqui eu não queria brigar com ele não. Ah eu já estou, já velho. Aqui você irá rir que vai rir. A gente se entrou em uma appealing. Não, não, não. Não, não. Ah, eu já estou. Agora eu tenho muito. muito porque como o horário não batia por causa desses horários, mas vou pegar qualquer merda de helpdesk, qualquer coisa assim, muito ótimo, eu vou ter de vir com o cliente pra dar ajuda das pessoas. Apagando bem. E peguei o último ponto. Ufa, dificinho, mas deu certo. Agora a gente começou a melhorar, ó, 300 mãos de obra. Bom, é assim que a gente gosta. Vamos começar pegando aqui entreposto. Metalurgia. Produção, purificação e manipulação de metais é uma ciência especializada que requer grande conhecimento de xamon, feitiços do metal. Ativação menos 10% para feitiços do metal. Custo e eventos de magia menos 10% para feitiços do metal. Pode colocar... Guarnição primeiro. Assume o Anga's Lock. Pode colocar aqui de novo os Robb Goblins. Aí, aqui, os Robb Goblins também. Treinamento de disparo. Tá, agora o Pro-Edge tá no máximo. Os Abaigo LX aumentam a capacidade de carga. Astragoth. É, vamos aqui por cima, se bem que os Almingens já viram que ele tá lá pra baixo. Então, vamos pra cá. Pegar esse Vale dos Titãs, já que o outro tá bem longe indo por hora. Aí, a gente entra por aqui, ó. Com esse 6 mil, o mil de dinheiro que eu peguei, dá pra melhorar isso daqui. A produção de matéria é o aumento de 300, não vale a pena. Brocas feitas do material mais duro conhecido melhorarão ainda mais a capacidade de mineração que eu não tô noito caos nessa província. Vamos lá. Mas, praticamente, zerou o meu negócio. Aí, agora, a gente tá pro level 5, com certeza. Mas, ainda assim, eu tenho um dinheirinho pra gastar. Então... O que era esse daqui? Peraí, pera, 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 pera. Aqui é que tá com menos ordem pública, né? Menos 5. Tem que dar pra fazer de qualquer jeito. Acho que eu não vou gastar esses daqui, não. Pode juntar aí, dinheirinho. Ok, foi todo mundo. Tipo, eu nasci alguma novidade? Hum... Ficou... Sem dúvida... Clamofoso. Ah, fala rapidamente, rapidamente. Eu tô tão hungry. Tô tão hungry. Ah... Se vai apagar bem, não vejo por que não. Tá batendo Kisleia pra mim ainda? Geleira Perene. Esse fragmento de Gelo Perene é um símbolo das tribos Norsecanas e da lealdade infinita deles aos poderes destruidores. Possível ataque de frio mortal. Reciclência física 20%. Eu concluí o comboio, né? Se alguém é esse aí... É. O jogo só esqueceu de me avisar. Próximo turno retorna alguém. Mas vou recrutar mais um aqui. Pode ser esse dominação cada é aqui. Deixa eu só ver quem que vai ser o próximo Felizardo a comandar uma caravana pra nossa facção. Pera aí... Hoje eu posso mandar a caravana pro meu próprio voado. Agora que eu vei ali. Salão nobre do Grease é meu. Borg arranca a barba. Borg arranca... Barba. Acho que arrancar a barba não é tolerável nem pra não do causa. Tá. Pra onde que a gente vai mandar você? Vai nesse daqui de carão de car de novo. Seguem mais longe pra caralho. Tem que ter esse turno é muito longe pra você que tá começando agora as aventuras de caravana. É melhor não. Vai ter que pegar a matéria primos suave. Tem que ter esse turno. Só pra você começar a vida de caravana. Você pode colocar... Balança melhor, capacidade de carga. É a cor do Zatã é a mesa da cor de gelo do Gort. É complicado no mapa. Quando a facção tem mais uma cor que a sua. A cor do Zatã é a mesa da cor de gelo do Gort. Eu acho que pode colocar a guarnição máxima. Se bem que... Quanto que eu preciso melhorar essa aqui? 7500, não segura. Segura as pontas. 7500, não segura as pontas. 8500, não segura as pontas. 825, não segura as pontas. 9500, não segura as pontas. 8600, não segura as pontas. Eu não entendo... Tem que ver... No caso não os Alming, mas a Miao Wing sim. Pode ocupar aqui como fábrica para aumentar a produção das duas cidades ali. Hum, tem que pegar artilharia, hein? Eu bem que estava precisando mesmo desse exército aqui, me dá licença. Eu vou querer aqui um demônio de ferro e um rachacuca para começar. Vou começar a usar mais rachacuca porque ele parece muito bom, velho. Já que eu vou ficar três turnos parados de qualquer forma, eu já vou aproveitar e trocar aqui também. Essa galera aqui. Beleza, três turnos do astragote de férias aí. Para aproveitar para recrutar as coisas melhor. Importante também não deixar demoler a bagaça, né? Esse daqui eu acho que pode deixar, não tem problema. Exército do Malcom. Essa província Shen Yu é lá em cima, né? Porto de Hanyu está indo para o level 5. Até a ponte que é nossa, né? Dá até para repor. Vocês vão repor tão bem. Se bem que a missão é apelhar um desse cara aqui. Esse aqui de baixo, não é? Pera aí. Ah, mas ele está em guerra só com esse verdinho aqui. O verdinho é só na muralha que ele fica. É, dá para vir aqui pegar esse Fuhung. Mas aí vai ficar muito exposto. Não parece ter ninguém aqui. Vou vir até a bordinha aqui. É, tem um cara recrutando ali, mas não vai dar tempo. Não sei se é um comportamento programado da máquina para ir no turco. Eu acho que tirei de caras a caraca literalmente todos os anões que tem o Diplomacia que declararam guerra. Se não foi automático, não é programado. Agora vocês abriram a Diplomacia e fizeram isso. Foi só as armas. Não sei se é! Vai, Castellan! Vai, Castellan! O coração de armamento caiu pra caramba de novo, quer dizer, de matéria prima. Tava quase mil Foi tudo embora Se bem que é melhor nem recrutar esse daqui Já pega esse dinheiro depois 7.500 Então ao invés de pegar esse daqui A gente pega dois desses E... sei lá Mais um bacamar talvez Por hora E Rafael, boa noite E o Jay pegou assentamento ali Agora que eu vou falar assentamento É foda É, mas a intenção do limite é justamente isso Achei atrapalhado Te limitar, como o próprio nome já disse O que é? 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 Agora estamos montados em um Lamassu Tentei que lutar por razões óbvias, mas vamos lá Antes que eu esqueça Espera ai Eu quero que tem coisa que vai me ajudar Tipo a Ruina de Rachute Vou pegar a Ruina de Rachute Anu Chegamos naquele ponto da campanha que os circos começam a ficar fáceis Porque a gente começa a ganhar rompimento de buralha de graça Só precisa achar onde está Você não precisa fazer nada, você só vai para cima e bate Mas tem como fazer vocês entregar por aqui Para a gente ter mais opção para flanquear depois Vamos lá 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 Dker Provocação Suicida para efeito tático. Pronto. 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 Quinhentos, quatrocentos, trezentos... Vai, 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 boa! Vamos lá! Pronto. Não vai pegar muito bem agora, mas vale a intenção. Pronto. 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 Aqui eles estão tomando Então pega esse ponto aqui Krolls, obrigado pelo follow, seu bem vindo Tem que esperar aquela torre quebrar ali de qualquer jeito Pega os dois pontos só pra ganhar esse bônus aqui Que é muito bom Tendo pegar o terceiro aqui, né Ah, até que isso que nem vai ser um massacre, tem pouca gente na guarnição Só tive que lutar porque tava dando derrota Já teve piores já Ah, o dogg não vai pegar ali O que foi, né Vamos pegar esses caras aqui da Saraiva de ferro Saraiva de ferro não, né É Saraiva Que era Saraivada Porque Saraiva pra mim era aquela loja lá que Acho que agora já fechou Vendi a livro Pega Toto Psssss Psss 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 P ф Psss 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 Que torne-se! Que torne-se! Calma, saca! E, se não interestes! É necessário não precisar daqueles combustíveis. Abenço de uma opção! Que torne-se! Senhora! Calma, senhora! 3 5 5 4 5 5 6 A Bia foi... Ah, tinha uma barricada aqui, por isso que eu não tava sem subir. Faz sentido. E aí, Marco, qual foi? Se a aura do Lamassu tira o efeito de dano mágico à minha volta, as magias zeram o dano? Porque tem magia que causa dano mágico, tem magia que causa dano perfurante e magia que causa dano de fogo. E aí? Tá apanhando a gente, o que é isso? E agora... Você pode limpar a gente com a porta, sim? Olha, fica vendo o doido que essa bagaça vai dar. Talvez nem tanto que tenha armadilha aqui mesmo. Os caras estão com 4.478 de vida, vou esperar aproximar um pouquinho mais aqui, não vai dar pra dar zoom porque tem o arco ali, tem problema que eles correm, a gente vai testar mesmo assim, atenção, ativei a skill e a investida nem saiu, se a investida não saiu, fica difícil de fazer um parâmetro aqui, aqui então, 6.786 de vida, vamos lá, isso aqui vai o investido ta indo muito merda, deixa quieto, não valeu o teste